Nesta manhã maravilhosa chegamos aqui à presença do Todo-Poderoso, agradecendo a ele pela noite passada guardando nas suas mãos poderosas e desejar um bom dia a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos meditar uma palavra que se encontra em João 11, a ressurreição de Lázaro. Vamos ler o 4 que diz assim, e Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. O 35 diz, Jesus chorou, aleluia, louvado seja o Senhor. E o 40 diz, disse-lhe Jesus, não tei dito, se creres verás a glória de Deus. Que palavra maravilhosa aqui nesta manhã, aleluia, da palavra da ressurreição de Lázaro. Jesus quando soube da morte de Lázaro, ele estava a trabalho de Deus, aleluia. E Jesus, ouvindo isso, que esta enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus, para com que todo aquele povo visse, aleluia, o milagre do Todo-Poderoso, aleluia. E Jesus amava Marta e Lázaro, né, sua irmã, Jesus amava eles. Que quando ele soube, ele chorou, aleluia. Quero te dizer que Jesus ama todos vós que estáis lá do outro lado. O Espírito Santo, ele é meigo, ele é eficaz. Aleluia, às vezes ele chora porque ele quer esta vida que vem aos pés do Senhor e ele chora. Mas essa palavra diz, aleluia, que Jesus, quando chegou ali, Marta e Maria diziam, Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus disse, não entendi tu, se creres, verás a glória de Deus. Então quero te dizer, aleluia, que o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele opera maravilhas, ele opera milagre. Aonde vós estiver, é o mesmo Jesus que opera milagre aqui, que muitos milagres maravilhosos, ele operou aqui, aqui nesses lugares por onde nós estamos aqui, a trabalho do Pai. Aleluia, Deus tem operado milagres maravilhosos, que de gavazinha eu vou contando, aleluia, ontem já deixei um pedaço de testemunho, hoje vou continuar contando, né, as maravilhas do Todo-Poderoso e Deus diz, não entendi tu, se creres, verás a glória de Deus. Então seja a situação que for, o nosso Jesus, ele opera grandes maravilhosos e milagres, grande. É o nosso Jesus que arranca lá do fundo do poço, faz um verdadeiro adorador dele. A enfermidade que for não importa, enfermidade que para os médicos da terra não tem cura, o meu Jesus entra curando, o meu Jesus arranca de lá, o meu Jesus manda te dizer, tirai a pedra, aleluia, há pedras no caminho de nós que às vezes impede a obra de Deus acontecer na nossa vida. Então Deus diz nesta manhã para vós, esta palavra que Deus deu nesta manhã, deixa Jesus tirar a pedra, aleluia, pode, muitos testemunhos, a pessoa está morta lá e Jesus levanta lá, aleluia, do fundo do poço, aleluia, mortos na fé, eu quero dizer mortos que não conhece, aleluia, ainda de deixar o Senhor tirar a pedra e dar um passo e seguir, aleluia, o que Deus tem para com vós, aleluia, louvado seja o Senhor, nesta palavra maravilhosa, não tei dito, se creres e verás a glória do Todo-Poderoso, a glória do Senhor está caindo, aí onde você encontra, Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu falar com Ele, Deus conhece a tua vida, deixa Jesus tirar a pedra do teu caminho, deixa Jesus arrancar a pedra, seja a situação que for que você está passando, seja o problema que for, o meu Jesus resolve todos os problemas, não há problema que o Senhor não resolva, às vezes meu pai dizia, nada acontece por acaso, acaso na vida do Senhor é Deus trabalhando, é Deus chamando de volta, a vida do Senhor está aí, aleluia, já o Senhor está aí às portas, vem buscar a noiva, há tempo de nós se preparar, há tempo de nós estarmos, aleluia, preparado para esse dia maravilhoso, louvado seja o Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo aqui nesta manhã, continuando, aleluia, um pedacinho mais do testemunho, né, a respeito, aleluia, da salvação do meu pai e a salvação de nós também, aleluia que graças a Deus, que quando Ele conheceu ali o verdadeiro Jesus que mudou o quadro, mudou a história ali, libertou Ele, foi um verdadeiro homem de Deus, missões através da vida dEle, curas e milagres, aleluia, aquele que Deus operou através da vida dEle, porque nós às vezes somos simplesmente vaso, às vezes o vaso tem que ser moldado, quebrado e feito novo, aleluia, isso chega sempre na presença de Deus, me humilhando e pedindo, Senhor, eis-me aqui, quebra minha massa e faz nova na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado na vida de muitos, através da lei do testemunho, né, continuando o testemunho, nós estávamos atendendo um trabalho, aí um cantado pertencente ali, Jacarezinho, ali nós estávamos atendendo um trabalho, fiquemos três anos ali atendendo um trabalho e depois regressemos a Mussum, que era a nossa casa ali, para depois Deus nos enviar aqui onde nós estamos aqui, pertencente a doutor Ricardo agora, e daí estava ali, daí nós voltamos de volta, trabalhamos três anos ali, voltamos de volta ali para Mussum, morando ali, chegando ali, veio uma notícia de um vizinho que morava um quilômetro adiante de nossa casa, que ele tinha falecido, eu disse, meu Deus do céu, eu nunca falei de Ti para este homem, Senhor, e sempre ele passava na frente da casa, e eu não falei de Ti, Senhor, dá uma oportunidade dele voltar, Senhor, se ele voltar, eu vou até a casa dele falar do Teu grande amor, e daí, ele veio a notícia que ele deu aquela reagida, e o Senhor Jesus ouviu a oração e trouxe ele de volta, dali uns dias, ele já deu alta, veio para casa, eu convidei a minha vizinha, que não era evangélica, disse, vamos junto comigo, eu preciso fazer uma visita lá na casa de fulano, disse, vamos junto, disse assim, tu não precisa falar nada, tu só me escuta, eu vou lá falar o que Deus quer, e ela foi junto comigo, e chegando lá, eu disse assim para ele, eu vim falar do meu grande Jesus, que ele é poderoso, eu contei os milagres já realizados em minha vida, na vida da minha família, e fui falando de Jesus, o meu Jesus é assim, ele cura, ele opera maravilhas, não importa o lugar, onde você for, ao redor da sua casa, ele era da roça, trabalhava na roça, tinha os seus animais, e ele tinha câncer, câncer no sangue, esse homem, e eu falando de Jesus, ele começou a encher os olhos de água, ele disse, eu quero, eu quero esse Jesus, porei por ele, ele aceitou, disse, se tu aceitar uma unção, eu vou trazer o meu pai aqui para te ungir, e orar por ti, eu quero sim, imagina, eu conheço o teu pai, eu quero sim, aí convidei o pai, o pai esteve lá, e orou por ele, ungiu ele, Deus aprovou e recolheu antes o meu pai, esse homem, Deus levou bem depois, eu não sei se ele ganhou o reino do céu, mas este milagre Deus operou na vida dele, aleluia, curando ele, depois ele pôde trabalhar, louvado seja o Senhor, por este milagre maravilhoso, que Deus operou através do seu filho, e quando Deus aprovou e recolheram o meu pai, ele ficou muitos anos fazendo a obra, orando, e não tinha horas da noite que chamava, ele ia atender o trabalho e orar pelas vidas, e quando Deus recolheu, nós estávamos atendendo um culto, a gente tinha voltado a Mussum, orando lá, e eu estava atendendo um culto lá, um irmão estava atendendo um culto, aí quando eu soube que Deus tinha recolhido o meu pai, eu me entrei em lamento, chorando, e dizia meu Deus, e agora quem vai orar por nós agora, Jesus? Por que Jesus? E esse irmão, Deus tomou a boca dele e disse, irmã, eu vejo teu pai lá junto com os anciões, lá na glória, irmã, Deus manda te dizer que todo o trabalho que teu pai fazia cai sobre ti, aceita em nome de Jesus e te alegra no Espírito Santo, e assim Deus tem realizado maravilhas tremendo em nossas vidas, o chamado de missão em que estamos aqui, ali é trabalho de Deus aqui nessas regiões de gravazinha, eu vou contar os pedacinhos de cada dia, de cada testemunha, eu vou contando o que Deus operou já de milagres já, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a minha vida, Deus tem operado milagres nas outras vidas de outras pessoas, e esse chamado de Deus agora para me levar Jesus ao coração de muito, um despertamento da vinda do Senhor, eu orava a Deus e pedia a Jesus, eu quero ganhar almas para ti, mas como que eu vou ganhar almas aqui, Senhor? Eu olho ao redor, eu só vejo morros, plantações, eu moro aqui na colônia, Senhor, e Deus me dava visão das cadeiras cheias de pessoas aqui dentro da igreja, e eu contava essas visões em cima do altar, né, contando, e eu dizia para o meu Deus, eu quero ganhar almas, Pai, me abra uma porta, como ganhar, Senhor, um povo para te adorar, Jesus? Eu não tenho sabedoria, mas eu sei que tu pode me dar, Senhor, tu pode me usar nas tuas mãos para me ganhar almas para ti, Senhor, eu quero, eu não quero chegar com as minhas mãos vazias, Senhor, e eu orando assim, e Deus preparou, no mesmo canal de meu filho, aleluia, eu estou levando Jesus, o Jesus Todo-Poderoso para a vida de vocês, e dizendo que há uma solução, há uma igreja para você adorar o Senhor, a Palavra de Deus fechada, ela é um livro, mas aberta, ela é a boca de Deus que fala aqui, desta manhã, e Deus disse, não entendi tu, se creres, verás a glória de Deus Todo-Poderoso caindo aí na tua vida, sinta a glória de Deus aí onde você está, deixa Deus arrancar a pedra do teu caminho, deixa Deus tirar a pedra, seja a situação que for, não tem problema que o meu Jesus não resolva, Deus arranca lá do fundo do poço, Deus arranca lá do leite da enfermidade, Ele arranca quando Ele tem um projeto, um mistério na vida da pessoa, aleluia, escolhida desde o ventre, aleluia, das suas mães para fazer a diferença, Deus peleja pelos seus, o adversário, Ele vem das vezes para destruir as vidas das pessoas, Ele não quer, aleluia, a pessoa entender o chamado, mas Deus é aquele que diz, aleluia, Ele te põe de pé, aleluia, Ele te ajuda para se levantar, Ele te dá força na tua caminhada, crê somente e receba, deixa Jesus trabalhar na tua vida, um grande vai ser a obra na tua vida, dentro da tua casa, no teu lar, vamos levar os nossos pensamentos aos céus, querido Deus, nesta manhã eu chego a tua presença, agradecendo o Salvador amado que tu deu por amor a este mundo inteiro Senhor, obrigado Salvador querido, obrigado Salvador querido por muitos e muitas maravilhas que tu já tem operado Senhor, já tem operado na vida dos lares Pai, porque eu creio Senhor, aleluia, que o Senhor é poderoso Senhor na vida desta família Senhor, que esta família Senhor, de hoje em diante Senhor, ela vai deixar Senhor Jesus, que o Senhor arranca a pedra, que o Senhor vai deixar, eles vão deixar Jesus entrar e realizar o milagre por completo, milagre de salvação, que esse é de graça de salvação, milagre de salvação, milagre de cura divina, porque essa é de graça também, Jesus curar uma doença que para a medicina não tem cura, aleluia, o meu Jesus cura, o meu Jesus levanta, mesmo que está sobre um leito de dor, não caminha, é paraflexo, Jesus levanta de lá e diz filho, aleluia, com grande ao mistério, com grande a obra ainda que tem para realizar, um pouquinho só Jesus está voltando, e há uns minutinhos te apresse, volta a casa do Senhor, louvado seja o Senhor Jesus, contempla todos os lares Pai, entra Senhor Jesus, trazendo Senhor Jesus, aleluia, a resposta a esta família Senhor, porque tu contempla Senhor a cada vida, Senhor de encontro Senhor Jesus aos necessitados Senhor, aonde a uma pessoa Senhor Jesus, cuida dela Senhor, Senhor salva esta vida Senhor, eu quero milagre de ser uma vida dela Senhor, dá Senhor Jesus a verdadeira paz que vem do céu Senhor, a verdadeira alegria que desce do céu a este coração Pai, deixa Senhor Jesus entrar e fazer morada dentro de ti, deixa o Senhor Jesus arrancar a pedra e tudo vai se fazer novo, louvado seja seja o Senhor, louvado seja o Senhor, Senhor é no teu nome que estou clamando, no teu nome já estou louvando, estou te agradecendo Senhor, entra-se resolvendo Senhor toda a situação Senhor, alegra o coração desta vida Senhor, dá completa vitória meu Senhor, Jesus querido vai de encontro aos hospitais Pai querido, há quantas pessoas que estão lá precisando Senhor Jesus de uma resposta precisando do milagre Senhor, visita os hospitais Pai, visita as clínicas Pai, vai de encontro Senhor abrindo uma porta para esta pessoa que está precisando Senhor, de uma entrada Senhor na clínica Pai Senhor tu és poderoso para realizar um milagre grande na vida desta pessoa Pai, desta jovem Senhor desta, aleluia criança Senhor que também está lá Senhor, precisando do teu abraço, precisando da cura Senhor quantas crianças estão internadas Senhor, quantas crianças precisam Senhor, aleluia do milagre acontecendo Senhor ajuda Senhor os pais a ter fé Jesus, a fé, aleluia o nosso falar contigo, louvado seja o Senhor Pai eu quero um milagre grande lá na vida destas pessoas Pai, eu sei que todos os olhos do Pai vem e contempla a face da terra, teus olhos estão atentos a olhar ao meu redor Pai e é no teu nome que eu levo Senhor os países Pai, o mundo é muito grande Senhor, mas tu és muito mais para ver Pai, é mais de contemplar, os teus ouvidos estão atentos Senhor a ouvir o gemido do povo Senhor eu sei que as orações sobem diante ao trono Senhor, não deixam a ser impedida de chegar lá Senhor guerreia contra o gigante porque ele não tem poder contra a vida das pessoas Jesus contra os lares, as famílias Pai, é no teu nome que eu estou pedindo força para este Pai de família Senhor abra as portas de trabalho Senhor para a vida deste Pai de família abra as portas tanto na área espiritual que eu estou primeiro e no material Deus conhece tudo Deus provê tudo, não deixa faltar o pão de cada dia na mesa desta família Senhor sustenta eles Pai, cuida dos pequeninos vai de encontro Senhor nos pobres Pai, as riúdos, nós Deus ampara Senhor aos nasilos Pai, quantos anciões estão lá já com seus cabelinhos brancos Pai o Senhor cuida da igreja Pai, eu quero levar diante a Ti vai de encontro Senhor Jesus, aleluia ah Senhor as pessoas que estão sempre às vezes muito longe Senhor lá longe, Senhor assim que tu contempla Pai quantos estão pedindo Senhor uma resposta Tua estão pedindo um livramento de Ti eu quero te dizer meus Pai, te levantar a perna do teu caminho eu quero te dizer que Jesus é a solução do teu problema o meu Jesus é vinho, Ele me cansa, Ele faz morada dentro de vós se você quer sinta Ele ali onde você está sinta Ele que tocando, aleluia, deixa o Senhor tocar deixa o Senhor bate, bate na porta a porta do céu vai se abrir e Deus vai mudar ai a porta do teu coração, Ele está aberta Jesus alivia todo o teu sofrimento Jesus alivia Jesus muda a história, Deus muda o quadro aleluia, Deus te levanta Ele pega na tua mão e diz filho, te levanta volta, aleluia volta, aleluia servir ao Senhor aleluia, volta a fazer a obra do Senhor volta enquanto é tempo há muitas pessoas que pararam há muitas pessoas que não tem força de regressar e é no nome do Senhor que estou clamando no nome do Senhor já estou louvando e estou te agradecendo Senhor a oportunidade Senhor que tu me deu Senhor de ganhar as almas e nesta manhã Senhor eu apresento a Ti um povo para te adorar Senhor eu apresento a Ti Espírito Santo um povo para te pousar lá dentro do coração deles Espírito Santo e encher essa pessoa de gozo paz, alegria e repreender toda a fúria todo o ataque do mal que vem ao teu redor seja repreendido em nome de Jesus seja mudado em nome de Jesus seja alegre na pessoa bendita do Senhor Deus muda a história, Deus muda tudo aleluia a Deus Deus vem de casa e ele sinta lá onde você se encontra sinta a paz de Deus chegando aí sinta o amor dele que é grande sobre a tua vida aleluia a Deus te abraça Deus aleluia tem uma obra muito grande na tua vida eu sei que vai chegar até a Ti esse recado o Espírito Santo te quer de volta deixa ele tirar a pedra e dá um passo de fé dá um passo à casa do Senhor porque as portas estão abertas a te esperar louvado seja o Senhor louvado seja o Senhor eu sinto a glória do Pai aqui eu sinto a glória do Todo-Poderoso aqui Deus dente dito não tem dito se creres verás a glória do Todo-Poderoso caindo aí aleluia Deus ama aleluia no teu nome que estou levando Senhor abençoa Senhor Jesus o mundo inteiro Senhor pois tu o fizeste Pai amado sou grato a Ti Senhor sou grato a Ti Senhor sou grato a Ti glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo aleluia Salvador querido aleluia Salvador querido glorificado seja o teu nome glorioso quão grande és tu Senhor maravilha fazes tudo uma outra igual a ti não há tu é vivo tu é eficaz Pai amado eu sei que tudo tu vê Senhor olha então para a humanidade Pai é no teu nome que estou clamando Senhor é no teu nome já estou louvando estou te agradecendo Pai vai de encontro Senhor a cada pessoa Senhor aleluia pois me despertaste Pai amado e isso é o recado do Todo-Poderoso pra vós aleluia deixa Jesus aleluia tirar a pedra do teu caminho deixa Jesus entrar dentro do teu coração e fazer morada aleluia eu sinto a glória de Todo-Poderoso aleluia louvado seja aquele que vive reina louvado seja aquele que não dorme glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo crê somente aleluia e receba em nome de Jesus vamos meditar o versículo mais pequenininho aqui da palavra que Jesus chorou aleluia eu sei que Jesus às vezes chora aleluia o Espírito Santo é meio ele chora aleluia ele chora por ti aleluia ele quer que te deixar aleluia que você deixe aleluia Jesus tirar a pedra do caminho de vós deixa Jesus trabalhar na tua mente no teu coração aleluia ele quer mudar a história ele quer mudar aleluia crê somente e receba em nome de Jesus em nome de Jesus receba aleluia louvado seja o Senhor e tenha um dia abençoado na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus real em nome de Jesus